Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é isso mesmo, vou ensinar pra vocês como que eu faço essas rosinhas de EVA. E essa foi a maneira mais fácil do mundo pra eu conseguir fazer, porque eu já tentei de outras maneiras e não deu muito certo não, não ficou tão legal. Porque essa aqui ficou mais bonitinho, mais um formato de uma roda mesmo, sabe? E as outras que eu tentei, outras práticas que eu procurei saber assim no tutorial aqui no YouTube. E eu resolvi passar essa aqui pra vocês, né, que me ajudou bastante. E pra gente, essa dica que é mais pra vocês que querem, enfim, decorar uma festa assim de aniversário, ou até mesmo pra vender, tá? Eu mesmo trabalho com isso, vendendo isso, tá certo? Então eu resolvi passar pra vocês, né, flor de EVA, né, de rosas e tudo mais. Então tá, antes de começar o vídeo, né, o passo a passo, já vai deixando o like também pra me ajudar aqui. Assiste até o final também. Se inscreve pra que se você não seja super bem-vindo, tá bom? E me acompanhe no Instagram. Então tá, gente. Antes de tudo, eu quero essas rosinhas aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como é. Olha só que linda. Fica a coisa mais fofa do mundo. Você pode fazer maior, né? Mas eu trabalho com ela desse tamanho mesmo, tá bom? E aqui tem várias. Eu fiz um monte. Vocês vão ver no vídeo aí, no passo a passo. Mas eu tô mostrando o resultado pra vocês de como ficou, ó. Coloquei nessa tampinha aqui pra vocês verem, ó. Cada uma mais linda que a outra. Você pode fazer maior, tá bom? Você pode colocar mais pétalas, né, pra ficar maiorzona, assim, mais gordinha e tudo mais. Só que eu trabalho só com essa quantidade no momento, tá? Mas esse é a coisa mais linda do mundo e super fácil de fazer. É só você assistir o passo a passo que eu vou ensinar direitinho pra vocês, tá bom? E é isso. Vamos pro passo a passo. Gente, como eu trabalho, né, com EVA e tudo mais, eu já compro o pacote porque está mais em conta. A unidade de um EVA tá muito cara na minha cidade. Eu não sei na cidade de vocês, em que estado vocês moram. Mas depende de cada região, tá? Mas aqui na minha cidade tá quase a unidade, tá? O sem glitter, principalmente, tá 4 reais. Tá chegando a 4 reais a unidade. E o de glitter, como eu não trabalho com o de glitter, eu acho que tá em torno de 7 reais, 6 reais, por aí, gente. Porque ele é uns 5 reais, né, o normal de glitter. Mas como aumentando, tá aumentando as coisas, né, tá aumentando também o EVA, infelizmente. Mas enfim, eu já compro o pacote porque isso é mais em conta pra mim. O pacote, é... o pacote, ele foi 27 reais. Valeu super a pena. Aí ele vem 10 folhas, né. Super bom, viu, gente. Indico muito você comprar de pacote do que por unidade. Mas depende da sua região onde você mora, tá bom? Então tá, a cor desse EVA, ele não é um vermelhão como tá aparecendo na câmera. Porque, sei lá... Ele é muito bom, a câmera dele. Só que ele tá mostrando um efeito mais escuro. Só que ele é bem clarinho, esse EVA. Era o único que tinha lá e eu tive que aproveitar, né, porque senão eu ia ficar sem EVA. Que é o que mais sai lá onde eu compro. É o que mais sai assim, ligeiro, né. Então tá, vamos precisar de EVA, certo? Vamos precisar de uma tesoura, uma folha, né, pra fazer um molde, como achar pra vocês. Uma tesoura, palito de churrasco, é adicional, tá bom? Ou lápis, ou lápis grafito também, certo? Então vamos lá, vamos... Vou passar o molde aqui pra vocês, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, certo? Você também pode estar usando um estilete, tá bom? Se você for bom, assim, de cortar com estilete. Eu sou mais ou menos, gente. Então eu prefiro a tesoura. Mas enfim, eu já tenho um molde aqui, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Mas eu vou... É, o que eu faço, eu vou falar aqui pra vocês. O molde que eu faço é do pequeno, gente. Então depende do tanto que você vai criar rosa, o tamanho também, tá? Então tá. Esse daqui tem 5cm por 5cm, tá certo? Que é um quadrado, ó. E aí eu vou passar pro EVA, né, usando o palito de churrasco, certo? Mas também você pode usar o grafite também, certo? Então é isso, simples. Vou pegar a folha de EVA e passar o molde pra folha. Olha, gente. Vai ficar tipo assim. Não sei se tá dando pra vocês ver, ó. Tá vendo? Os quadradinhos. Aí é só você fazer e tudo mais. Até se você quiser no EVA todo e tudo mais. Se você for fazer várias rosas, sabe? Então eu recomendo fazer na folha toda. Tá certo? Então, gente. Já terminei aqui, ó. Que eu já adiantei algumas coisas. Pelo tamanho que eu faço, gente. Ele vai sobrar assim, só umas tirinhas, certo? Eu comecei daqui, ó. Tá vendo? Até aqui embaixo. Aí, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas sobrou essa fitinha aqui, ó. Fitinha. E essa também. Ficou mais grossinha. Dá pra eu utilizar? Dá sim. Só inventar alguma coisa aí. Então, pronto. Já fiz todos os quadrados aqui, ó. Que não dá pra ver muito, né? Mas aí é só recortar. Certo? Só ir recortando. Gente, é o seguinte. Vamos lá. Na parte dos quadrados, né? Que a gente cortou, certo? Tá vendo? Então tá. Vamos pegar... Um. Né? Mostrar agora pra vocês. Só um, tá bom? E vamos cortar mais ou menos assim, ó. Vai ficar tipo um triângulo, certo? Se você quiser, você pode dobrar pra marcar. Ou então passar um lápis, né? Marcar assim. Fazer uma marcação pra cortar. Ou então faz que nem eu. Cortar o olho mesmo. Você vai ponta. A ponta. Desse jeito. Vai ficar assim. Aí você faça em todos, tá bom? Em todos os quadrados. Né? E vai ficar desse jeitinho. Certo, gente? Como vocês estão vendo, gente. Eu fiz vários, né? Porque eu quero fazer várias rosinhas, tá bom? Mas pra fazer uma rosinha só, gente. Uma rosa. Você vai precisar de nove. Novos triângulos desse, ó. Que parece uma... Ah, uma pirâmide, né? Aí... A gente vai... A gente vai... Se caso eu for fazer mais de rosa, como eu vou fazer, eu vou ter que passar... Vamos lá. Uma coisa que a gente vai precisar é chapinha, tá? Vou deixar aqui ela esquentando, ó. Uma chapinha ou um ferro de engromar roupa, certo? Pra que é isso aqui? Pra gente dobrar, né? A pontinha pra ficar no formato de uma rosa na hora que a gente for montar a rosa, entendeu? Vocês estão me entendendo, né? Então é tipo assim, ó. Vou esperar esquentar um pouquinho, tá bom? Que eu liguei agora mesmo. Mas é fácil, gente. Você pode usar um ferro de engomar, uma chapinha. Se você não tiver, você dá um jeito de esquentar. É só pra esquentar mesmo, sabe? Eu acho que com isqueiro... Lógico que não vai queimar o EVA, né? É só encostar a... Ah, é tipo a quentura, né? A quentura assim... Do... Do negócio que vai... Deixar molinho o EVA. Entendeu? Uma vela também, mas cuidado, gente. Eu nunca fiz, não, nem o isqueiro, nem vela, tá? Vocês olhem aí se caso não tiver chapinha. Eu prefiro a chapinha do que o ferro. Pronto, esquentou, ó. Aí a gente faz assim, ó. Só encostar rapidinho, tá? Pronto. Pega e enrola pra trás. Faz um... Enroladinho, tá bom? Tá, não ficou bonito. Mas você repete, ou pode desmonchar. Ó, vai ficar tipo assim. E vai fazer isso em todas, né? Mas pra montar uma rosa mesmo, só precisa de nove peças. Tá bom? Eu fiz várias pétalas aqui, ó. Demorei um pouquinho pra passar a chapinha, mas enfim. Terminei finalmente. Então bora lá pra montagem. Eu vou estar utilizando cola quente, mas você pode usar o Tecbond, uma cola própria pra EVA, tá bom? Eu prefiro cola quente. Tecbond é bom também, é mil vezes melhor. Mas eu prefiro a cola quente, tá? Cada um com sua preferência, né? Aí eu tô esperando ela esquentar pra eu começar a ensinar pra vocês o passo a passo, né? De montar aqui a rosa, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos precisar de nove pétalas, né? Nove bichinhos desse, né? Já considerei como pétalas. Então, nove. Pronto, peguei nove, gente. Vou botar isso aqui. Pronto. Aí, assim que esquentar, né, a cola, que eu coloquei quase agora, gente. Aí, eu já vim mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Pra montagem, é simples, gente. Vamos precisar de três. Vamos fazer três fileiras, tá certo? Ó, essa parte aqui tem que ficar, né, pra fora. Tipo assim, ó. Aí, a gente tá bastando um pouquinho de cola aqui, colando ponta a ponta, tá? Desse jeito. Nesse também e nesse também. Pronto. Depois de colados, desse jeito, ó. Três fileiras, assim. Desculpem o barulho, gente, porque aqui é perdido, pelo amor de Deus. Não tá de chorar nessa hora. Mas, enfim. Agora, vamos, né, começar a montar a rosa, tá bom? Então, tá, gente. Bora lá começar. Vamos começar, né, qualquer um desses, tá? Eu escolhi esse porque eu escolhi. Enfim. Aí, você vai enrolar essa pontinha, ó. Cês tão vendo? Essa pontinha, você vai meio que enrolar aqui, ó. Pronto. Enrolou? Eita. É bem complicado nessa hora. Lembrando que isso aqui tem que ser pra fora, tá bom? Aí, enrola aqui por dentro. Passa uma colinha, tá bom? Só pra garantir que vai ficar bem seguro, coladinho. E vai enrolando. Dessa forma. Certo? Ó. Vai enrolando, enrolando. Se você quiser bem arrochadinho, dá certo também, o que é melhor, né? Não vai ficar mais seguro. E vai enrolando, 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 bem arrochadinho, tá bom? Aqui no finalzinho, eu já passo um pouquinho de cola na ponta, tá? Grudar bem. E vai ficar assim, gente. Olha que lindo. E faz o mesmo processo, colocando esse daqui em cima, ó. Vou colocar esse aqui assim, né? E vai enrolando do mesmo jeito. Passando cola. Nas pontas. Se você quiser garantir de que não vai se soltar, você pode tá passando cola enquanto vai rolando, entendeu? Eu só passo nas pontinhas, gente. Eu deixo bem arrochadinho. Às vezes fica meio folgadinho, porque eu prefiro meio folgadinho também, tá? Ó, vai ficar tipo assim. E se você quiser mais assim, mais cheinha, né? Você pode colocar mais, gente. Só fazer o mesmo processo. Maior também, ó. Fica bem delicado. E aqui você pode dar o acabamento se quiser, tá? É opcional. Se quiser dar o acabamento aqui. Fica a coisa mais linda e enxeridinha do mundo. Olha. É muito fácil. E esse foi o modo que eu mais consegui fazer assim pra ficar mais bonitinho, sabe? Tá vendo? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que tenha ajudado vocês. E principalmente pra vocês que trabalham com EVA e tudo mais. Vai ajudar muito vocês dessa maneira que eu consegui fazer, né? Essas rosas pra ficar bem bonitinho. Bem legalzinho, tá bom? Eu só não faço o acabamento no fundo, né? Porque o sentido dela é pra fazer alguma coisa assim, sabe? E tampar o fundo. Então é isso, gente. Ó. Estão todas aqui. Como eu mostrei no começo do vídeo, ó. Não tá todas aqui, na verdade. Tem mais ali. Mas é isso, ó. Fica assim, bem bonitinho. Você pode fazer o tamanho que vocês quiserem, como eu falei, tá? Pode colocar mais pra inchar. Pra ela ficar bem gordinha, assim. Bem mais bonita ainda, sabe? Com bastante pétalas. Enfim. É só ter criatividade e tudo mais. Isso aqui dá pra colocar em várias coisas. Enfim. É isso, gente. Principalmente pra ter namorado, né? Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o like pra me ajudar. Compartilhar com seus amigos também, tá certo? E é isso. Um beijo. Até a próxima. Fique com Deus e tchau. Fique com Deus e tchau.